Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje pré-montagem do motor de CB300 com parceria com a Fultec aí, motorzinho de 470 cilindrada vamos para a pré-montagem do motor aí e próximo vídeo, finalização do motor e aí é onde a gente vai começar a mexer na Fultec e ver o que ela vai oferecer para a gente, rapaziada bora para o vídeo rapaziada, o Cauêzão já está aqui no jeito, está com as peças tudo prontas, e aí Cauê, tudo filé do boi então rapaziada, está aqui as carcaças que vocês viram nos vídeos anteriores aí onde o Cauê preparou as carcaças, deixa eu vir para vocês verem a carcaça está toda preparada para receber o cilindrão 97mm o cilindro já está preparado, soldado em cima e embaixo estamos aqui com pistão 97mm da Rosner certo, está aqui o virabrequim já alinhado com a nossa biela ferza, pino de 2, biela ferza Cauê vai pôr agora aqui, no suporte do motor rapaziada, aqui a gente já fez um reforço já nas carcaças aqui encheu bastante aqui para poder ter uma para poder ter uma firmeza a mais porque todo mundo sabe que esse motor de CB300 e Twister na hora que põe cilindrada e põe potência mesmo eles arrancam fora aqui nós deu uma preenchida, vai ficar bem macição está maciço aqui, maciço aqui também já está olha aqui rapaziada, maciço aqui então o motor está bem top mesmo rapaziada, estamos aqui com a nossa FuelTech olha que coisa mais linda rapaziada, isso daqui é top eu quero ver, eu quero apertar esses botões aqui como se fosse um videogame não tem botão não, não tem botão não, mas vai ter outro touchscreen aqui ah, mas eu quero brincar com esse negócio aqui como se fosse um videogame então está chegando o momento da gente ligar essa FT450 e mostrar para vocês o que ela vai oferecer aí na parte de gerenciamento dos bicos de tudo aí, da injeção inteira o banco vai ser louco, não vai? vai vai ser uma aprendizagem tanta aí então vamos fazer a pré-montagem do motor agora para vocês verem o rebletinho já está alinhado o rebletinho já está alinhado bonitinho já tirei um pouco aqui, já tirei um pouco da biela aqui não tem jeito, tem que tirar um pouco porque eu não queria tirar muito aqui entendi, para não tirar ali a parte da carcaça certo agora eu vou mostrar para vocês a altura que vai ficar aqui certinho olha aqui rapaziada então já está praticamente adaptado olha aqui não vai precisar modificar muita coisa aqui já está pronto vai ter que tirar um pouquinho na quinta vai ter que tirar um pelinho ali no câmbio ali isso daí é detalhes aqui ó, pode ver que eu fiz uma cinturinha nela aqui ó para poder passar o pistão porque ele tem esses reforços aqui certo então agora a gente vai fazer a pré-montagem e ver aqui o que a gente vai precisar fazer aqui precisar tornar o pistão já fazer as cavas também já né, Cauê? rapaziada, o cabeçote também já está aqui no jeito o cabeçote está aqui o cabeçote ali já está pronto descomando tudo certo? filé do boi a gente vai usar aqui válvulas ó 33-28 tá? então o cabeçote com as válvulas grandes aí esse cabeçote aqui foi passado na banca esse cabeçote aqui tem 170 CFM se eu não me engano 170? não, 140 130? 140? 145 se eu não me engano eu não sei mas eu preciso depois analisar certinho mas se eu não me engano acho que tem 145 CFM esse cabeçote aqui cabeçote top top cabeçote top aqui ó que vai ser usado no projeto aí ó já foi mandrilhado já já está tudo pronto tá os dutos tudo pronto os brezinhos dutos de escape dutos de admissão coisa mais linda do mundo aí rapaziada ó esse motor vai ficar top esse daqui eu vou montar no A160 essa moto que vai ser uma moto de dia a dia é uma moto que vai fazer corre-escapão na injeção ainda vai ser o pão mais rápido do Brasil vai ser o pão mais rápido o pão sem atraso ó olha o que vai fazer a pré-montagem aqui agora pra vocês verem ó olha aí ó agora é a hora de fazer de ver tudo analisar tudo se onde vai pegar onde não vai mas ver se pistão vai sair pra fora ver se pistão vai passar pra cima vamos analisar tudo aí tá pegando acho que no final então a gente já viu aqui que o copo ó vai ter que diminuir ou descer um pouco mais mais na carcaça ali né não vai poder diminuir não vai ter que fazer descer o copo mais pra baixo mesmo vai fazer descer certo só abrir pra cima então pra não ver ver ele vai dar que descer aí ele vai ficar na altura bem ó se ele descesse tudo ó se ele descesse tudo aqui ele desceu é a gente conseguiu descer aqui ó vamos ver aqui mais ou menos aqui aqui tá desencaixado né mas mas tá faciando aqui já tá faciando certinho já tá aqui certinho tá bonitinho e aí vamos ver rapaz ficou na altura já aqui que nós quer hein Cauê no limite já tá no limite né ó isso aí mano top acho que aqui a gente só tem só que ajustar essas carcaças só é então vamos ajustar ajustar essas carcaças e já ver aqui também Cauê a cava pra fazer né isso vamos ver já fazer a cava nesse pistão porque aqui é a pré-montagem já pra no próximo vídeo já montar então já vou meter cava aqui é usinar essa carcaça aqui pra poder descer mais o o pistão aqui ou a camisa né no caso e já fazer as cavas desse pistão aqui já rapaziada e já deixar tudo pronto pro próximo vídeo a gente finalizar esse motor ó e já meter marcha e funcionar a full tag aqui ó o porquê que eu fiz assim aqui na biela na hora que o pistão faz aqui na hora que tá no forçando aqui no RL aqui ó ó ele iria pegar aqui entendeu agora já não pega mais entendi então você já fez um trampinho aí já e o pistão passa ali embaixo deixa eu ver passa bem longe passa bem filé ó passa com uma margem de segurança legal aí top então vamos lá vamos lá pra parte de fresa agora rapaziada o cauezão já tá aqui já ó carcaça aqui na fresa e aí Cauê vai fazer o alinhamento das carcaças agora que aí vai alinhar a carcaça aqui pra vocês verem ó que aqui o negócio é profícia rapaziada profissional ó então o caue acabou de colocar aqui e agora vai fazer um alinhamento vai ver onde que tá onde que tá reto onde que tá torto agora vai soltando fazendo alinhamento pra não sair fora a carcaça daqui né ó certo vou esperar deixar no jeito aí já volto com abrindo pra vocês verem aqui é o caue começou agora fazer o torneamento ó olha aí rapaziada aqui é só cavaco de rua doido hein ele vai abrir aquele pouquinho que falta pra chegar o cilindro e a gente já volta pra pré-montar já aproveitar já vai fazer a cava aproveitar que já tá na fresa aqui já vai fazer a cava também já rapaziada fechou a gente já volta aqui já fazendo as cavas e voltava pra pré-montagem deixar esse motor pronto é nóis olha aí o cauei tá na emissão das cavas aqui olha como tá ficando aqui ó olha eu fiz as duas cavas ali fazendo a última cava top olha isso aí ó não vai precisar fazer muita cava aqui que é comandinho S né comandinho levinho aqui então não vai precisar fazer muita cava olha aí olha como tá ficando estranho rapaziada olha aí ó você tá doido coisa linda de filé ó olha aí esse tãozinho 97 milímetros é o top da galáxia tá doido ó rapaziada aqui o motor já tá sendo tudo pronto pra montar deixa eu ver cauei top rapaziada olha o tamanho dessas cavas fez uma cava dentro da outra cava cauei cava dentro da outra então isso aí vamos partir pré-montagem agora aí rapaziada agora vamos ver como vai ficar o trem olha que coisa linda esse pistãozão aqui já fez as cavas cauei mediu tudo certinho bonitinho pistão rosner bielão motorzinho inteiro forjado tá rapaziada motor tudo forjado colocou o bielão aqui ó ó já deu aquela limpada na carcaça onde tava pegando aqui o o copo ali do encamizamento isso aí agora aí ó já a pré-montagem definitiva pra gente no próximo vídeo já fechar o motor bielão na forjada precisar de uma cavinha pra poder usar o máximo de material possível assim é isso aí pra ver a resistência camisa grossa agora vamos ver agora não pega mais no fundo não não pega mais não aí rapaziada agora olha a marcha ficou lá ficou bem longe agora certo agora a gente vai conseguir ver aí a altura põe-me aí dá uma inclinada nessa nessa pra mostrar melhor aí que eu ver dá uma inclinada aí agora vou dar uma inclinada pra vocês verem aqui quando ele fica não reto e nem deitado é desguei que fala é desguei então deixa o motor desguei vai aí esse é o famoso desguei aí rapaziada agora sim tem uma noção do que agora rapaz olha aqui esse ele tem um dome aqui ó bem pouquinho aqui em cima tipo uma tetinha aqui ó maluco tá gente olha aí rapaziada não tem nada mesmo ô mas aqui tá marcado aqui ó esse não marca o tamanho do pistão não 97 milímetros top olha aqui rapaziada então esse é o projeto full tech pistãozinho 97 milímetros nossa é a altura que eu acabei a altura é essa aqui mesmo mano é só fazer um trampinho no cabeçote eu achei top ah mano eu achei mais que top aquela hora que a gente tava fazendo a marcação das cavas lá pra tirar o parâmetro das cavas já fez a marcação eu vesti o cilindro aqui pra poder tirar o centro e se não essa parte aqui que a gente marcou aqui ó a gente já vai fazer um squishzinho aqui pra poder compensar entendi vim aqui porque o pistão ele tá tipo bem rente então se montar assim ele provavelmente na hora que ele dilatar ele vai pegar no cabeçote então a gente vai aqui rebaixar pelo menos um meio milímetro aqui e quebrar essa esquina aqui do cabeçote próximo vídeo a gente já vai deixar isso aqui pronto já vai tudo pronto próximo vídeo é fechando o motor já vai tá câmbio no lugar tudo pronto não o próximo vídeo é motor finalizado né então rapaziada tá chegando a hora da gente funcionar essa belezura aqui é um AFT 450 da Futec certo eu quero ver esse trem funcionando mano vocês vão ver o que a gente vai aprontar com essa moto aqui vai ser um bagulho doido um bagulho louco certo rapaziada então a gente vai ficando por aqui projetinho aí já praticamente chegando ao fim certo aí a gente vai correr pra parte de acerto que vai ser já a parte de acerto da da Ft 450 aí e vamos ver o que vai virar esse motor aí de 470 cc vamos ver se a moda do Murilo vai tá pronta até lá a Turbo você lembra que ele desafiou a gente se ele não montar aquele Turbo ele vai assim vai tá ferrado e o Murilo também vai ser projeto de Futec contra projeto de Futec duas Futec só que uma Turbo e uma aspirada vamos ver agora rapaz a do Murilo já funcionou a Futec já né a do Murilo já tá funcionando a Futec mas tá sem o Turbo tá sem Turbo a nossa não tá funcionando não tá funcionando a Futec mas a motor já tá quase pronta quase pronta e aqui vai vir de verdade não vai vir porqueta não é isso aí rapaz então a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo tchau obrigado